Tudo bom pessoal do Youtube, meu nome é Mauro Alves do canal Aproveitando a Natureza É mais um prazer trazer mais um vídeo para vocês Vamos primeiramente antes de começar o vídeo Agradecer a Deus pela sabedoria que Ele nos deste E por tudo, é porque Deus criou isso daqui pessoal Deus criou a natureza Então por isso eu tenho amor pela natureza Então vamos lá pessoal, eu gostaria de ensinar vocês hoje Como está fazendo um enxerto de jabuticaba Fazer a enxertia em um pé de jabuticaba da forma correta Essa jabuticaba aqui, a qualidade sabará Ela foi feita pela raiz da jabuticaba Por estaquia pessoal Quem quiser estar aprendendo aí Eu vou deixar aqui, como está fazendo a estaquia Aqui em cima aqui no vídeo É só vocês verem aí como está fazendo Então aqui pessoal, é a jabuticaba sabará Feita pela raiz da jabuticaba Aqui ela começa a produzir com um ano e meio Dois anos pessoal, no máximo Então vamos fazer, eu vou ensinar vocês a como está o que Enxertando Essa muda de jabuticaba sabará pessoal Então aqui, o que nós vamos precisar primeiramente Vamos precisar de um galho Como esse daqui Vocês podem ver pessoal Que esse galho aqui, ele é um galho que Que ele está claro Como vocês podem ver, cinza O que é claro Esse galho é um galho velho Então ele não serve Para fazer a enxertia no pé de jabuticaba Porque ele não vai brotar Então aqui pessoal O que que me interessa aqui É esse daqui Vocês estão vendo Que já tem o que? Uma flor nele Como vocês podem ver aqui Já tem o que? Uma flor Eu vou fazer o que? Arrancar essa flor E vou medir aqui o meu palmo Que vai dar aqui E vou estar cortando Com uma faca Aqui, esse tamanho o que? Exato para estar fazendo Vocês podem ver que ele já está o que? Um marrom Mais escuro Então é um galho mais novo Que tem mais facilidade De pegar Através o que? Do enxerto pessoal Aqui eu não tenho alicate né pessoal Se eu tivesse um alicate de poda Seria até Melhor Então aqui Eu vou usar esse galinho aqui pessoal E na planta aqui Da jabuticaba Eu vou estar usando Esse galho aqui ó Que nem vocês podem ver Que é um galho o que? Mais grosso Um pouco Que ele é bem o que? Vigoroso Esse galho aqui Que eu vou utilizar Eu vou estar cortando Ele aqui Mais ou menos ó Aonde que eu estou com o meu dedo Para estar mostrando para vocês Como está fazendo Essa enxertia Então vamos lá pessoal Eu vou cortar esse galho Aqui agora o que? Com a faca Aonde Eu falei para vocês né pessoal Tem que cortar ele bem Ele certinho pessoal Para enxertir o que? Pegar com facilidade Aqui pessoal Através do enxerto O que? As vezes você tem que ter um beijabuticaba Que ele demora Mais ou menos aí Por semente 15 anos para que? Para poder frutificar pessoal Então Ela por enxertia Estaquia Ou alporquia Ela começa a frutificar o que? Mais Rápido Então aqui pessoal Eu vou estar cortando ele né Tirando aqui Ele o que? Rente Ele certinho Como vocês podem ver Aqui que eu vou mostrar para vocês Ele foi o que? Cortado aqui Como vocês podem ver Então o que nós vamos fazer agora pessoal? Nós vamos estar abrindo Ele aqui Com a faca Fazendo um corte no meio dele certo O corte pessoal Pode ser até aqui assim ó Mais ou menos O tamanho do corte Para que? Para estar fazendo ali Essa enxertia Então eu vou cortar aqui ó Vocês podem ver Que ela é nova Que a casca sai o que? Não Ela abre o que? Com maior Facilidade pessoal Então até aqui Eu creio que Que já está bom Aonde eu fiz o corte Deixa eu mostrar para vocês aqui ó Aonde está com a faca Então eu vou abrir ela aqui um pouco ó Que nem vai ficar assim Para que? Para ficar mais fácil Para mim E está introduzindo O outro galho Para fazer essa enxertia Então aqui agora pessoal Nesse galhinho aqui O que nós vamos fazer? Nós vamos Fazer uma ponta Aqui desse lado né pessoal? Que ela seja o que? Certinha também Para que? Que nem está aqui ó Para que ela esteja encaixando Aqui pessoal Certinho Deixa eu tentar encaixá-la aqui Para ela poder estar entrando aqui né pessoal E eu vou mostrar para vocês aqui agora Eu vou abrir aqui um pouco Eu acho que eu vou ter que abrir mais aqui Para estar introduzindo pessoal Senão não vou conseguir o que? E está introduzindo ali Então eu vou abrir um pouco aqui ó E já foi encaixado pessoal Eu e o que? Nós conseguimos encaixar aqui ó Do jeito que ela fica assim ó Totalmente o que? Encaixada ali ó Que nem vocês estão vendo aqui Para que? Agora o que nós vamos precisar pessoal? Nós vamos precisar de uma fita Tem um fitilho próprio Mas eu não tenho ele Então eu peguei esse plástico aqui E estiquei ele assim ó Que ele é mais difícil que De arrebentar E vou estar fazendo o que? Vou estar passando Aqui pessoal Como vocês podem ver ó Para que? Vou estar segurando aqui E firmando Esse plástico aqui ó Esticando ele bem Para que? Para ficar bem firme Não pode ficar frouxo pessoal Senão o que? O enxerto Ele não pega Aqui ó Ele tem que ficar o que? Bem Preso Deixa eu acabar de passar aqui Que eu já vou já já E mostrar para vocês Aqui pessoal Ele ficou assim ó Bem preso ó Ele tem que ficar assim ó Bem preso a esse daqui Então aqui pessoal Se puder Na ponta aqui Nós vamos fazer o que? Nós vamos colocar Um saquinho de chup chup Para que? Para que o sol bata Não haja a desidratação Desse galho Então pessoal Quanto menos ela ficar no sol Durante praticamente um mês É melhor Quando ela começar o que? A brotar Soltar os brotos Do O brotinho da jabuticaba Dos galinhos Com as folhas Você pode arrancar Essa enxertia Que é sinal o que? Que ela já está pega Então pessoal Por essa enxertia Um galinho que você viu Que eu já arranquei a flor Às vezes com um ano Ela já começa o que? A frutificar Então nós vamos acompanhar E vou mostrar para vocês aqui Daqui uns dois meses Mais ou menos Três meses Como que vai ficar o resultado Que demora isso Para o enxerto A jabuticaba pegar Porque a jabuticaba É uma planta o que? Que tem mais dificuldade De pegar Por enxertia Estaquia Ou oporquia É uma das plantas Mais difíceis De ser enraizada Ou pegada Por enxerto Então pessoal Quem gostou do vídeo Dê um joinha Como gostei Compartilha Se inscreva no meu canal Para que o canal Posta crescendo Muito obrigado a todos Deus abençoe A todos vocês Tchau 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 Tchau